Se esse primeiro vídeo experimental for bem, a gente continua a série, beleza? Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo Galera, a gente tá trazendo um modo de Hytale aqui no Minecraft Eu decidi trazer Minecraft no canal, galera, pra gente tentar reviver a comunidade de Minecraft Fazer uma série de Minecraft raiz, mano Lembra-se do Vênus Aventureiros, Mock Creators Cara, Caçadores de Bruxa e por aí afora, Eternal Craft Mano, 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 mano O conteúdo do YouTube hoje no Minecraft tá mais machínimo, mano E eu pessoalmente não curto muito Ah, meu pudimzinho, vem cá meu pudim Não, não, não Galera, vamos fazer o seguinte Vamos tentar acordar esse gigante aqui, mano Que é o nosso canal, o Venextreme, é o nosso canal Vamos tentar dar uma acordada nele E cara, chama todo mundo pra vir aqui assistir uma série de Minecraft raiz No Hytale, galera Não é o jogo Hytale, mas é o mod de Hytale Então, manda esse vídeo aqui pro seu primo Pro seu sobrinho, pro seu irmão Pro seu amigo da escola, cara Compartilha no grupo do WhatsApp da escola, mano Sério E cola aqui com a gente E espalha pra todo mundo E vamos fazer a galerinha vir pra cá E deixa aqui o seu like, galera Que o like ajuda a compartilhar também Igual eu falei, vamos tentar trazer novamente Um Minecraft raiz Aqui pro YouTube Que eu tô com medo daquelas Vespa ali Ai, maldita, velho Beleza, galera Esse mod aqui, quem quiser instalar É só botar aí o Technique E na aba Mods e colocar lá Hytale E já vai baixar esse mod aqui direto Só baixar Mano, e vamos iniciar essa nossa nova aventura aqui E eu espero que você já tenha dado seu like Já deu seu like? Maldito! Galera, vamos jogar assim em terceira pessoa Que é mesmo pra imitar o Hytale As árvores, normalmente, galera Essas aqui não Porque, olha, ela tá com formato redondo, tá ligado? Mas as árvores Elas, quando a gente quebra ela assim Ela cai inteira E não assim o bloquinho, tá ligado? Eu vou mostrar Olha só As árvores caem assim Viram só? Como é que as árvores caem? Então, e esses bloquinhos estão ficando aqui, galera? Olha só Eles... Caraca! Ai, meu coração Eu morri Pra uma Mirmex Working Caraca, é uma formiga trabalhadeira Mano, vamos renascer Mano, nós morremos pra uma formiga operária Olha lá, olha lá Olha lá ela Mano, eu vou tirar aqui De ter... Assim Caraca, a gente morreu pra uma formiga operária Olha Olha ela Ela tá com o meu livro Ela pegou o meu livro Eu nem abri o livro pra mostrar pra vocês Galera A gente precisa Tanta coisa pra ela pegar Porque ela não pegou madeira Roubou logo o meu livro Vamos fazer uma espada aqui Rapidamente, rápido A gente... O item... Ah lá, tá vindo outra, galera Ai, meu Deus Tá vindo outra Tá vindo outra Ela tá com um negócio na boca, mano Meu Deus Eu vou morrer de novo Vamos sair de perto, galera Nossa, olha esse urso Que isso? Ela me abandonou Ela tá vindo, galera Ela tá vindo ainda Eu vou fazer uma... Uma espada pra matar ela O item cai no chão, galera A gente tem que pegar ele com direito Pega Às vezes não pega Mano Ela tá com uma lã de ovelha Na boca Sai, formiga Maldita Ela tem quanto de vida, será? Eu tirando um assim de vida Eu vou acabar Ficar com fome E não vou conseguir matar ela Matei Matei E ela me deu Jungle Jungle Marmix Ah, me deu chitim, mano Beleza Já tenho uma Blackwood Caraca Eu vou fazer uma... Mano, eu tenho que fazer uma espada Pelo menos de madeira Na real Vou fazer uma picareta aqui Rapidão Que droga Porque eu pego com direito E ela vem pra minha mão Aí, tipo Eu tenho que deselecionar ela Senão eu coloco ela no chão de novo Mano, vamos fazer uma picareta Vamos fazer uma espada De... De... De pedra Pra gente poder enfrentar Essas formigas, mano Caraca Eu espero que agora eu esteja longe delas Ali, onde está aquelas vespas Eu estava com medo de ser atacado pelas vespas E não Vieram as formigas operárias E... E nos atacaram Pelo menos a gente pegou o chitim delas Vamos fazer aqui rapidamente Rápido Beleza Crafting table Tá, cara Eu vou colocar nosso crafting table Aqui no chão Na água Que é pra gente não ficar muito perdido Fazer aqui um pouquinho Vamos pegar aqui Uma picaretazinha Mano, eu tenho que recuperar Eu tenho que recuperar Aquele nosso livro, galera Sério Eu tenho que recuperar O nosso livro Porque eu nem abri Nem deu tempo de eu abrir Pra gente ler O que estava escrito no livro, mano Sério Eu estou muito bravo Com essas formigas, mano Aí eu esqueço Que eu tenho que pegar As pedras do chão, velho Beleza Olha, parece uma Árvore de pedra Árvore de pedra, Venom Boa, tio Venom Boa, tio Venoninho Mano Esse mod aqui tá muito bacana Tá muito bacana Beleza Vamos fazer aqui uma Já dá pra gente fazer uma espada Já Uma espada, uma picareta e um machado Que eu vou precisar E uma pá Duas picareta Duas picareta Pra gente ficar Bonito na fita Pegar aqui Beleza Não sei se vou ter sticks Suficiente Mas eu posso transformar Isso aqui tudo em sticks Agora também, né Beleza Caraca, muito tempo Que eu não jogo Minecraft Meu Deus Fazer aqui uma espadinha Vem pra cá A espadinha vai ficar aqui Picareta Machado Pá Vou fazer mais uma picareta Galera Vou fazer mais uma picaretinha De reservation Beleza Agora eu tô armado E vou levar essa crafting table Comigo Vou levar essa crafting table Comigo Porque eu vou Eu vou ter que fazer uma cama Pra gente, galera Pegar uma madeirinha aqui Que madeira É sempre muito Cara, é o item essencial Do início do jogo, mano Tem que achar carvão Fazer umas tochas Que daqui a pouco Vai tá escurecendo, velho Cara, eu tô muito pistola Com aquela formiga Tô muito pistola Com aquela formiga Pega, vendo Pega Às vezes buga Beleza Beleza Mas agora Olha o barulhinho, galera Agora comigo Ninguém pode Ó, tá vindo outra ali É a do meu livro Eu tenho que achar A formiga que roubou Meu livro Beleza Mais chitim Será que dá pra gente Fazer uma armadura De chitim, galera? A que roubou Meu livro Daquela que tá ali em cima Aqui roubou Meu livro Ali Ali meu livro Ali meu livro Aqui meu livro Vou me vingar Cadê meu livro? Peguei meu livro de volta Tá vendo, galera? O pessoal depois fala Que a vingança nunca é plena A vingança é a melhor coisa Que existe no mundo O que que é isso? É uma vaca Ai! Ai, caraca Agora tá a vaca E a formiga me atacando Boa, 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 Venom Boa Vamos pegar uma distânciazinha Pra gente ficar safe Não é só Vapo Vapo Venho Venho Tá ficando de noite Vou começar a nascer zumbi, mano E creeper Olha, elas pegam Muda De árvores Caraca, mano Ataque Da churrimidas Tô quase morrendo Mais um ataque Eu morro Ah, não Malditas Vamos ver se a gente consegue Pegar nosso loot, mano Espero que elas não tenham Levado a espada Ih, caraca Já tem zumbi ali E aranhas Ih, galera Ih, galera Eu acho que deu ruim Eu acho que deu ruim Aqui a espada Dentro da água Eu não consigo pegar os itens Eu consigo, consigo A espada Que é o principal Pega Pega a espada, Venaninho Peguei a espada Acho que peguei a espada Peguei a espada Peguei a espada Beleza Madeirinha Beleza Ah, zumbi Se eu morrer pro zumbi Eu me mato Sai Beleza O que que aquelas churrimidas roubaram? Meu livro de novo Ah, meu livro tá aqui Meu livro tá aqui Eu tô com medo, mano Tá Vamos procurar um lugar bom Pra gente fazer a nossa A nossa casa A nossa casa, galera Pegar a chitinha aqui, ó Vai que dá pra fazer uma armadura de chitinha Crítico Quer dar um crítico nele Crítico, crítico Eu não posso ficar dando mole aqui, não Olha a vaca Tá dormindo, galera A vaca tá dormindo Olha a vaquinha dormindo Olha que bonitinho Ah Me dá carne Beleza Vamos achar uma Um buraco Bom pra gente fazer A nossa casa, galera Aqui Opa Aqui uma ovelha dormindo Será que ela dá lã? Dá lã Dá lã Dá lã e dá carne Boa Só preciso de mais uma lã Pra fazer a cama Só preciso de mais uma lã Pra fazer a cama E eu vou fazer aqui, mano Mano Deixa eu pegar isso aqui Ai, Penélope Deixa eu pegar o carbom Pra gente fazer umas tochas, mano Olha o carbom Que bonitinho que ele cai Beleza Penélope Para de latir, por favor Stick pra caramba agora Meu Deus Vamos fazer tudo de tocha Beleza Cara, gostei Gostei do lugar Gostei do lugar Gostei do lugar Ó Não vai ficar bonitinho A casinha aqui? Vai ficar da hora Vai ficar da hora, mano Minerar aqui Aqui eu vou abrir um espacinho Pra nós Vai ser a nossa humilde residência Tô cavando aqui Porque eu quero pegar esses Esses carvões, mano Beleza Ah, deixa eu fazer aqui uma coisa, galera Apertar o F Beleza Aí é God Aí é God Só que aí é ruim Que eu coloco Eu vou pegar o item que tá no chão E coloco a tocha Damn it Cara, tô com o revoltado Com aquelas formigas Operárias, mano Também achei a fábrica do carvão, né Achei a fábrica de carvão aqui Pegar uns carvãozinho Carvão vai servir pra gente assar a nossa carninha aqui também, mano Carvão vai servir pra gente assar a nossa carninha aqui O que é isso? Ali O que é aquilo? Olha, uma tocha caída no chão Tá Agora eu tô com a tocha na mão Não consigo tirar Deixa eu botar aqui um espaço vazio F Beleza Agora eu consigo pegar Beleza Boa, tio Venom Pega, 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 pega Pega, pega, pega Essas pedras tudo, isso Vai pegando Vai pegando Deixa eu botar a espadinha Tá de noite? Com certeza vai aparecer algum bicho Mano, esse sistema de pegar É muito ruim Ah Porque a gente não tá habituado, mano A gente fica caído no chão Tá ligado? E é isso Tá ligado Deixa eu botar aqui a pedra Crafting table, mano Eu vou fechar só aqui a casa Rapidamente, rápido, mano Vou fechar aqui a casinha Rapidamente, rápido E pra ser GG, mano Nossa casa vai ser fechada Por aqui, assim Só um abrigozinho mesmo Era bom que eu acertasse Na hora de colocar o bloco Beleza Aí tá GG Aí agora tá GG, mano Ó Ó Do jeito que o tio Venom sempre bota Vamos só, cara Tô caustrofóbico aqui dentro Tá muito apertado a nossa casa Não dá nem pra colocar nada Vamos só dar uma limpadinha aqui Temos que esperar ficar de dia, mano A gente não tem cama Pra dormir isso aqui A gente tem duas lãs Pra fazer a cama são três Todo mundo sabe Mas, cara Eu não quero me arriscar agora não E esse mod aqui, cara Ele acrescenta muita Muita, muita coisa mesmo Beleza Só quebrar essas três aqui E a gente já vai ficar cheio de pedra Já vamos ter lugar Pra colocar a nossa workbench Fornalha E por aí afora A gente vai ver se esse chitinho, galera Que a gente pegou da aranha Da aranha, não Da formiga Se dá pra fazer alguma coisa Eu não quero sujeira dentro da minha casa Pega Pega É bugado É bugado É extremamente bugado, mano É extremamente bugado Espero que eu consiga pegar o... Beleza A crafting table Tá Crafting table aqui Fornalhazinha Como o tio Zvane faz de costume Do lado aqui Já vamos botar uma carninha passar Olha lá Ah E aqui dois baúzinhos Vai ser o nosso primeiro lar, galera Um abrigo Isso aqui não é uma casa Isso aqui é um abrigo, mano Cara, isso aqui é um abrigo Vamos pra lá Chitinho Eu vou ver se dá pra fazer alguma coisa com chitinho, galera Vamos ver se dá pra fazer uma bota Dá pra fazer Beleza, galera Ó, já temos a primeira parte Da nossa armadura As aranhas As formigas Afinal Vão servir pra alguma coisa Deixa eu dar uma olhada nesse Nesse livro aqui que eu não vi O que que ele era Vem pra cá você Deixa eu ver se já cozinhou Vai pra ali, então Vamos ver se aqui Enche quanto? Enche três Tá de dia Tá de dia Vamos dar uma olhada no livro, galera Ó, que bonito Que bonito Ah, tá É o livrinho Mostrando as coisas que tem Mano Mano São aquelas coisas do modo Tinker Não sei, mano Cara, é troço muito difícil Tem que fazer aquela fornalha Tem que fazer um molde Pra fazer as picaretas É É isso mesmo, galera Mano Mas é bom que tem muita coisa Tem Muita Coisa Eu vou ter que instalar o Ney Pra gente poder ver as receitas Aqui do lado, mano Porque ele não Não tá aparecendo Vamos dar uma olhada Ver se eu ver O que que mais tem por aqui Vamos Vamos ver se a gente acha uma Mais um Ali é mais uma ovelha, galera Pra gente fazer a nossa cama Beleza Pelo menos uma caminha É o que tá faltando No nosso abrigo Beleza Beleza Olha o porquinho Que bonitinho, mano E aí, porquinho Vem cá, porquinho gordinho Porquinho Maldito Espadado Na cabeça Oink Beleza Carne e O que que é isso? Sebo, mano Animal fat Beleza Beleza, porquinho Ainda tá dropando gordura Gordo já basta eu, mano Gordo já basta eu De onde aquelas Aquelas formigas Tava vindo, mano Olha um gorila É um urso Olha pra mim É uma vaca Olha ali a teta Olha a teta, galera Olha ali a teta Olha lá a teta Ali Ali é uma vaca É uma vaca Hum Tu ataca também? Hum 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 Nossa, que vaca Rija Hal prime Olha É uma vaca prime, mano Ela dá prime bife Caraca Essas vacas pretas aqui É a vaca que a gente tem que pegar mais, galera Essa vaca preta Ah, essa aqui é outra vaca diferente Essa aqui é a taca? Não Deixa eu ver Costereza de porco Hal prime E bife cru Tá vendo? Ela dá hal prime Ela deve encher muito, galera Depois Não, vou matar o louro José, não Me assustei, velho Aquilo ali foi Foi reflexo Tá ligado? Olha que bonito Mano Olha que bonitinho Um pelicano, mano Caraca Ah Mano do céu Vocês viram? Vocês viram ali dentro? Um Caraca Não é possível Vocês viram Vocês viram Eu não vou lá agora, não Eu não vou Porque eu não quero morrer Eu não vou Porque eu não quero morrer Galera Se estão curtindo essa série Série Deixem muito like Que, cara Vamos ver Vamos botar isso Sei lá 30 mil 30 mil likes em Minecraft É muito complicado Eu não vou definir meta, não Galera Mas deixem like Que, cara A gente tem que entrar ali Pra ver o que tem lá, cara Eu vi Eu vi algo muito grande ali Não era esse crocodilo aqui, não Deixa eu ver se ele ia aparecer de novo Cara Olha o tamanho da porta do cara Olha o tamanho da porta do cara Galera Se esse primeiro vídeo experimental for bem A gente continua a série, beleza? Pessoal, obrigado vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem Bem Ha, 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 ha Tchau 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 Tchau